Música 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 Gente eu tava aqui deixando um vídeo e já vi um bug inés Super Acho que tem que olhar Olha lá Oi tá vendo a bomba atravessa Eu atingi ali Deixa eu tentar reclamar um filme novo Pra mostrar pra vocês Música Acho que é assim Olha lá Atravessa Espera Eu vou tentar aqui Vou empurrar ele mais pra cá Pra ver se funciona Tá pronto E essa chocada aqui Que você fazia Acho que você vinha aqui Já funciona E eu já lancei quatro bombas Nos inimigos Música Quer recarregar a última vez? Música 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 Ela atravessa a parede Antigamente O lançamento dela atravessava O retaque dela É muito roubado Imagina, mano E lá Espera Uma, duas, três, quatro Bomba Vou ir Fazendo foco é mentira Eu mudei meu nome É um número horrível Ninguém Deixou o troféu agora Que jogou uma partida Chele 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 zica Zica sem balada Um barulho Desculpa aí Caraca Que é isso? Que é isso? Não consegui nem Caraca Que é isso? Que é isso? Caraca Me dei bem Espera Vamos guardar Quem aparece alguém A gente pode matar Que é isso, mano? Que roubado Agora Para jogar Joguinho Com a nossa Charemita Do chumis Do chumito Sem mito Vamos jogar um pouco Com o nosso coach Bandido Que eu sou burro Nem nada Eu não gosta Eu não gosto muito De jogar Que eu sou burro Que eu sou burro Só para não ter Despertando Os bostos Me dei bem É isso É isso Só meto o brau Só meto o brau Muito brau Muito brau Muito brau É só meto o brau só me tem o barro de tarde pensa nossa cara pensa que elas é muito da tira bata na rua nossa chão é muito lindo da coutinho showdown coutinho showdown não é bom não nem lindo cara o 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